Paquera gostosa Eu vou fazer ela se apaixonar Nem que seja na marra Amarrado em você Eu sei do que você gosta Cavalga no pelo, na sola da bota Respeita a moça da roça Amarrado em você Eu sei do que você gosta Cavalga no pelo, na sola da bota Respeita a moça da roça E vem chegando O rei do forró capixama Alemão do forró Opa! Isso é forró perfeito, menino! Chama! Paquera gostosa que me deixa louco Gostosa pra ela é pouco E gosta de provocar Quando ela acorda, beija meu pescoço Será se estou ficando louco Eu vou fazer ela se apaixonar Nem que seja na marra Amarrado em você Eu sei do que você gosta Cavalga no pelo, na sola da bota Respeita a moça da roça Amarrado em você Eu sei do que você gosta Cavalga no pelo, na sola da bota Respeita a moça da roça Amarrado em você Eu sei do que você gosta Cavalga no pelo, na sola da bota Respeita a moça da roça Amarrado em você Eu sei do que você gosta Cavalga no pelo, na sola da bota Respeita a moça da roça